Quem procurou não o encontrou No labirinto perdeu O amor Olha pro céu e levanta a voo Quem procurou não o encontrou No labirinto perdeu O amor Olha pro céu e levanta a voo Joca com a dor capoeira Deixa essa preta sambar Em paz Com a tristeza que a vida traz Quando a vida chama a saber se for Pra poder nascer para além da dor Na encruzilhada Na encruzilhada Na encruzilhada Na encruzilhada Na encruzilhada Na encruzilhada MaralUC�� Na encruzilhada Na encruzilhada Twitter Legenda por Sônia Ruberti